Igreja de Santa Lutia, o Duomo, né? A Praça de Santa Lutia, que foi em homenagem a ela. Que é uma história um pouco triste, mas ela é protetora dos olhos. Então quem sempre tem problemas nos olhos, pede pra Santa Lutia. E na verdade, eles queriam que ela casasse, a família dela não quis casar, ela queria fazer devoção. E ela pegou todo o dinheiro dela do Uou para os pobres. E naquela época condenaram ela, quiseram maltratar ela, jogaram azeite fervendo nela. Coitada! E não queimou. Santa Lutia! E daí o que fizeram com a coitada? Arrancaram os olhos dela. Gente, que loucura! Como mártir, né? Loucura, né? Por isso que ela é cuidadora dos olhos. Então sempre quando alguém tá com algum problema nos olhos, eles rezam pra Santa Lutia. Ai, que história legal!